Quando a primeira luz do dia entrou no quarto do hospital, uma luz suave incidiu sobre as três mulheres que vigiavam ao lado da cama de um homem, aleijado e desamparado pelo crescimento implacável do câncer. A pequena mulher de quarenta e poucos anos, cujos cabelos castanhos na altura dos ombros chegavam aos pulsos, tinha a palma da mão do homem encostada em sua bochecha. Suas lágrimas manchavam seu belo rosto, mas seu cabelo as cobria. Sentada ali perto estava outra mulher que se parecia com a primeira e aparentava ter vinte e poucos anos. Em frente a elas estava uma mulher alta, de cabelos claros, na casa dos trinta anos, que se parecia exatamente com o homem na cama. Ela deu um tapinha gentil na careca do pai em sinal de amor. Eles estavam de guarda quando ouviram um leve toque. Um homem alto e loiro estava espiando para dentro. Ele disse, humana, ele está acordado, pelo telefone para a mulher loira. Neste momento, não, Tim, respondeu Ange. Ele está entrando e saindo do quarto, a maior parte do tempo dormindo por causa da morfina. Podemos entrar, ele disse em um sussurro para Morena Molly. Molly a sentiu com a cabeça e deu um sorrisinho manso ao levantar os olhos para dar uma olhada ao redor. Ele se afastou para deixar entrar uma mulher incrivelmente linda, com cerca de cinquenta anos. Até mesmo pessoas muito mais jovens do que ela sentiam inveja de sua figura, que era uma mistura de loiro e prata, e cujos ombros caíam descuidadamente sobre eles. Molly, disse ela em um tom calmo. Molly chamou Genven para entrar por sua própria razão. Ange se levantou e se virou para encarar Molly, que lhe fez um gesto tranquilizador. Em seguida, o lugar de Ange foi oferecido à mãe delas, Genven. Era como um balé de emoções humanas, cada movimento gerando uma resposta, enquanto elas caminhavam entre si e ao lado da cama do homem. Depois de algum tempo, Genven se sentou em frente a Molly e Jessica, as pessoas que estavam na sala, e Tim e Ange se encolheram nas cadeiras do canto. Sabendo que Joe passaria seus últimos dias em casa, Genven se sentiu compelida a fazer uma última visita a ele e agradeceu a ela pela oportunidade de vê-lo. Foi a escolha certa, disse Molly, percebendo que a chegada de Genven era apropriada, já que Joe não havia pedido visitas ao retornar. Pela primeira vez em mais de dez anos, os olhos de Joe se arregalaram e encontraram os de Genven. Genven, e ele murmurou fracamente. Estou aqui, Joe, disse ela em voz baixa. Sua esposa sentiu que Molly estava de fato presente quando ele perguntou por ela, depois ele olhou ao redor da sala, fazendo pouco caso do discurso formal que estava prestes a fazer, o que fez todos rirem. Ele avisou Genven com antecedência sobre seu pedido de desculpas, caso ele caísse no sono, mas incentivou a falar mesmo assim, explicando que sua consciência era passageira. Então, ele limpou a garganta e fechou os olhos. Embora eles tenham se separado oficialmente há anos, Genven está preparada para dar o último adeus, agora que ela sabe. Sim, disse ela em um sussurro que parecia nervoso. Eu me lembro. Mas quando recebi a notícia de que você estava chegando ao fim, percebi que havia coisas que eu precisava lhe dizer. Eu lhe peço, Joe. Você seria capaz de me perdoar? Ela se inclinou para a frente e pronunciou uma voz embargada. Eles se olharam por um longo e silencioso momento, quando Joe exalou profundamente. Eu a perdoo, disse ele em voz baixa. A rapidez com que ele estendeu seu perdão a Genven a surpreendeu. Assim, sem mais nem menos, perguntou ela, demonstrando incredulidade em seu tom. Ele deu uma pequena risada. Não, não foi assim. Demorou anos para poder dizer isso e ser sincero. A Molly teve um papel importante nisso. Uma onda de agonia o dominou e ele gemeu. Ele apertou o gatilho de seu soro de morfina. Sua respiração se acalmou e ele caiu em um sono tranquilo. Sinto muito, Genven, Molly respondeu suavemente, ele não vai acordar por um tempo. Pode não ter sido o encerramento que você esperava. Genven então balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Na verdade, foi mais do que ousava esperar. Ouvir o perdão dele foi além das minhas expectativas. Estou em dívida com você por isso. Em resposta, Molly balançou um pouco a cabeça. Eu não poderia obrigar Joe a fazer algo em que ele não acreditasse. Claro, ele pode fazer coisas que não prefere para o meu bem, mas ele não faria algo que achasse que não era certo. Genven expressou sua gratidão pelo fato de ele tê-la encontrado depois de seu desgosto. Anji interrompeu com uma declaração firme, um você não perdeu o amor dele, mãe, um você o descartou. Eu sei, Anji, e esse é um arrependimento do qual nunca conseguirei me livrar. Você também se arrepende, não é? Comentou Genven, chorando. Anji fungou com desdém. Sua expressão era amarga. Querida, todos nós temos arrependimentos, ações que gostaríamos de não ter tomado ou resultados que gostaríamos que tivessem sido diferentes. Alguns estavam fora de nosso controle, outros foram diretamente culpa nossa. Meu maior arrependimento é ter me deixado perder o controle naquela época. Com um firme ou não tente se justificar, Anji interrompeu. Não, não estou me eximindo de culpa. Estou reconhecendo que meu julgamento estava gravemente prejudicado na época. Havia muitas coisas acontecendo que nem você nem o Tim poderiam saber. Seu pai e eu decidimos não compartilhar os detalhes, achando que a traição era só minha e não algo para você carregar. Mãe, eu não odeio você, comentou Anji, parecendo gelada. Detesto o que você fez, não quem você é. Mas me recuso a minimizar a devastação e a dor que suas ações causaram. Anji, Tim, eu não avaliei totalmente o impacto que minhas decisões teriam, respondeu Genven. Tim fez uma pausa discreta e perguntou, como você não percebeu, mãe? Você devia saber a dor que seu caso causaria ao papai. Ele depositou tudo em você e em nossa família. Genven acenou com a cabeça para mostrar que concordava. Sim, eu sabia que era errado, mas preferi ignorar as consequências. Foi somente quando me permiti pensar sobre isso que percebi o risco que havia colocado meu casamento. Infelizmente, naquele momento, já era tarde demais para voltar atrás. Agora sei por que fiz a péssima escolha que resultou em meu divórcio, depois de refletir um pouco sobre meus atos nos últimos dez anos. Em retrospecto, gostaria de ter oferecido uma justificativa mais convincente do que as fracas que eu tinha na época. Tenho evitado confrontar os motivos até agora, pois eles expõem meu egoísmo e minha falta de profundidade, mas ela respondeu, olhando para a filha com firmeza, e isso não é para desculpar meu comportamento. Só estou tentando explicar por que isso aconteceu. Eu pude ser desleal devido a uma confluência de circunstâncias, e de forma tola e arrogante, tirei vantagem disso. Genven, mole começou calmamente, sendo tão atraente como você é, imagino que tenha tido várias chances de se afastar do seu casamento. Genven sorriu um pouco para a ex-esposa de seu ex-marido. Sim, houve outras chances, mas nenhuma tão boa quanto esta. Sou grato. Joe assumiu um grande projeto e começou a viajar a trabalho para poder pagar as mensalidades da faculdade de Anjitin. Concordamos com isso, reconhecendo a natureza transitória da situação. No entanto, fiquei mais impressionado do que eu esperava por me sentir velho e sozinho na primeira vez em que fiquei realmente sozinho sem as crianças. Um colega de trabalho mais jovem e atraente começou a demonstrar interesse por mim. Eu sabia que Douglas só estava interessado em um relacionamento físico, mas a atenção era lisonjeira. O desprezo de Anjitin era evidente, e Tim tinha um olhar de profundo pesar. Genven continuou. Como mencionei, ela continuou, minhas ações foram motivadas por vaidade e egoísmo. Isso não justifica meu comportamento, mas talvez o ajude a entender o lapso. Quero que saiba que não foi nada que seu pai tenha feito ou deixado de fazer. Foram minhas próprias inseguranças e vaidade que me desviaram do caminho. Eu nunca deixei de amá-lo, mesmo durante o caso. Como você pode dizer que ainda ama meu pai? Anjit perguntou zombeteiramente. Você estava envolvida com outra pessoa. Entendo seu ceticismo, mas é a verdade. A questão não era a falta de amor por seu pai, era que eu priorizava meus próprios desejos acima dos dele e de nossa família. Durante esses meses, deixei que minha insatisfação justificasse minha infidelidade. Quando terminei o caso, quis escondê-lo para evitar causar dor ao seu pai, sabendo que a revelação poderia acabar com nosso casamento. Então por que você confessou, mãe? Perguntou Tim. Sua angústia era evidente. Foi só para aliviar sua culpa? Anjit perguntou, pressionando um dedo pontudo em sua bochecha. Não, meus queridos, a culpa foi um fator, mas não o único motivo. Seu pai sentiu uma mudança depois que voltou daquele trabalho. O ano que se seguiu a minha indiscrição foi marcado pela tensão, e percebi que teria de confessar tudo eventualmente. O destino, no entanto, forçou minha mão mais cedo do que o esperado. Douglas e eu decidimos manter nosso caso em segredo depois do meu rompimento. Douglas era uma estrela em ascensão em nossa empresa, no caminho para se tornar o vice-presidente mais jovem, e era casado com a filha de um membro da diretoria. Ele corria mais riscos do que eu, por isso deixei claro que ele não deveria falar com Joe nem trabalhar em nenhum projeto que o envolvesse. Já tínhamos sido parceiros da empresa de seu pai, portanto, eu não conseguia suportar a ideia de Joe se reportar a Douglas. Eu temia que Douglas tentasse desacreditar Joe por causa do nosso passado. Se eu tivesse traído Joe, ainda assim valeria a pena protegê-lo do desdém de Douglas. Douglas aceitaria a minha situação se eu conseguisse superar minha culpa e pudéssemos conversar sobre isso. A segunda coisa a ser levada em conta era o contrato com o governo. Era uma grande chance e, se fôssemos bem-sucedidos, eu sentia que Douglas estaria liderando o projeto. A empresa de Joe também estaria envolvida de forma significativa. Para meu desânimo, meus piores temores se concretizaram, e Joe foi indicado para liderar o grupo de engenharia crucial sob a direção de Douglas. Tentei lembrar Douglas de nosso acordo, mas ele tratou do assunto como se fosse qualquer outro negócio e não quis sair de sua posição. Acho que ele subestimou minha determinação. As lágrimas revelaram o custo emocional, e Gavin hesitou, obviamente com medo do que havia lembrado. Depois de ouvir minha confissão, achei que Joe ouviria atentamente e talvez fizesse algumas perguntas esclarecedoras. Quando vi chorar, me preparei para o pior. No dia seguinte, Joe deixou o projeto. Quer ele estivesse se preparando para as consequências ou tentando proteger os interesses de sua empresa, sua saída atraiu uma atenção significativa e provocou uma investigação por parte de nossas firmas. Assim que o encontro se tornou público, surgiu a polêmica. Ao dar à empresa de Joe uma participação maior nos lucros, o que resultou em sua promoção, e retirar Douglas do projeto, meu empregador tentou amenizar o golpe. Mas essa reviravolta acabou sendo vantajosa para Joe e sua empresa, às custas de Douglas e de mim. Não consigo entender por que você pensaria o contrário. Perguntou Tim de forma combativa. Gavin respondeu, não, meu querido, não naquela época e, definitivamente, não hoje. Seu rosto, tipicamente bonito, revelou tristeza com a confissão, e estava claro que suas ações a haviam deixado deprimida por muito tempo. Eu não imaginava que haveria repercussões tão terríveis. Parecia que Douglas e eu tínhamos sido colocados em uma lista negra não oficial, impossibilitando-nos de conseguir trabalho. O sogro de Douglas foi profundamente afetado pelo ocorrido e ficou muito envergonhado com a vergonha que isso trouxe para sua família. Após anos de trabalho nas condições mais desafiadoras possíveis, Douglas recebeu as tarefas menos inspiradoras. Ele acabou desistindo, se divorciou e desapareceu. Pelo que sei, ele estava vendendo seguros em Detroit quando tive notícias dele pela última vez. Douglas estava um pouco mais acima na hierarquia corporativa do que eu, de modo que sua saída me colocou sob os olhos do público. A empresa me promoveu, embora em um cargo muito baixo, para evitar problemas legais, embora o salário seja bom, não acho que haja muita oportunidade de crescimento em minha função atual. Molly fez uma pausa, examinando a sala para ver como todos estavam reagindo ao relato de Jéssica, e ela parecia ansiosa e desconfiada, como se soubesse muito do que Jéssica havia dito. Jéssica parecia perturbada pela traição do padrasto. Ainda assim, ela parecia estar mais preocupada com os olhares de dor e decepção nos rostos de Tim e Angie, ela parecia estar melhor o suficiente para continuar. O caos era maior em casa do que no trabalho, e eu assistia impotente ao colapso do meu casamento. Depois de pedir o divórcio, pedi desculpas a Joe várias vezes e deixei bem evidente que eu era a única culpada pelo colapso de nosso casamento. Quando ele comentou que nosso casamento não era ótimo o suficiente para me impedir de ter um caso, foi muito doloroso. Embora eu pudesse sentir seu descontentamento, seus comentários me magoavam. Eu só conseguia lhe dar desculpas quando ele insistia em saber por que eu tinha um caso. Ele então cortou toda a comunicação comigo. Minha raiva e frustração iniciais foram direcionadas tanto para dentro de mim, por minhas próprias ações, quanto para Joe, por não tentar salvar nosso casamento. Angie interrompeu com um sarcástico, Mãe, por favor. Se papai tivesse sido infiel, você teria perdoado e lutado pelo seu casamento? Em resposta, Gavin balançou a cabeça lentamente e desanimada. Se eu fosse seu pai, nenhum de nós teria sido tão compreensivo, por na verdade, eu teria procurado ativamente maneiras de lhe causar mais dor. Ok, fiquei desapontada, mas não realmente até ver a reação de Joe. Mesmo sabendo que a culpa era minha, fiquei furioso porque, depois de 20 anos de casamento, não consegui evitar que ele desmoronasse. Se Joe quisesse manter nosso casamento unido, poderia ter ficado e me atormentado sem parar, mas preferiu não fazê-lo. Do outro lado da sala, houve um choque audível com sua franqueza. Mãe, a senhora tem um dom enorme para falar em público. Angie disse algo incisivo. Sua atitude mudou quando lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Essa não é minha intenção, Angie. Você sabe disso, respondeu ela. Mãe, o que está tentando dizer? Tim perguntou em um sussurro por trás dela. Para compensar seu pai por ter arruinado nosso relacionamento, eu estava preparada para tomar medidas drásticas. Ele pode ter se apaixonado por mim novamente, para isso, eu teria me submetido a uma desgraça inimaginável. Entretanto, na noite em que confessei meu caso, percebi a impossibilidade de reconciliação. Por meio de minhas próprias lágrimas, vi a profunda mágoa que infligia ao homem que eu dizia amar. Foi como se o amor dele por mim tivesse se extinguido bem diante dos meus olhos. Aquele momento significou o fim de nosso casamento, e isso ficou evidente em seu olhar. Tim disse suavemente, dele tinha que dar o próximo passo, mãe. Assim como todos nós. Sim, eu sei disso. Ainda estou lutando para seguir em frente. Vocês, filhos, têm me dado um apoio incrível. Inicialmente, vocês ficaram compreensivelmente furiosos. Sua raiva era justificada, mas vocês não me abandonaram. Duvido que eu pudesse ter suportado ser abandonado por vocês. Sou grato por Joe não ter influenciado seus sentimentos contra mim. Isso não é algo que nosso pai teria feito, disse Tim calmamente. Não, disse Genven, balançando a cabeça com desprezo, ele não era assim. Ela sorriu tristemente para o filho antes de se virar para Molly. Mesmo sabendo que eu não merecia, implorei a Deus que mudasse a opinião de Joe sobre nosso casamento e me desse outra chance, já que eu estava tão desesperada para restaurar nosso relacionamento danificado. Essa esperança durou mais de um ano, até que Anji me contou sobre o relacionamento sério de Joe com você, Molly. Naquele momento, ficou claro para mim que minhas orações não seriam atendidas. Depois que você e Joe se casaram, voltei a namorar, o que, ironicamente, me ajudou a perceber como meu casamento havia sido um desperdício. Tínhamos uma conexão maravilhosa, mas eu havia escolhido desconsiderá-la, e foi só então que realmente tentei recompor minha vida. Mas toda vez que tentava namorar novamente, eu cometia o erro de comparar todos os homens ao Joe, o que levou ao inevitável rompimento de nossos relacionamentos. Com o tempo, desenvolve-se uma conexão e um entendimento únicos entre os parceiros. É perceber que seu amante sabe exatamente como tocá-la, seja com ternura ou com paixão, para que você se sinta feliz. A humildade surge ao perceber que não é porque um novo parceiro não está tentando, mas sim porque ele não o conhece tão bem, que não consegue entender imediatamente suas necessidades e desejos. Fiquei arrasada ao saber que havia forçado o fim dessa intimidade por causa de decisões que tomei no passado. Todo novo relacionamento amoroso tem de começar do zero. Alguns eram bons demais para ser verdade, e eu recusei alguns que resultaram em propostas de casamento. Molly perguntou, com uma expressão ansiosa no rosto, o que o fez recusar? Um dos motivos pelos quais recusei essas ofertas é que, entre outras coisas, eu ainda sinto algo pelo Joe. Gavin suspirou profundamente. Querida mamãe. Angie deu uma repreensão feroz. Minhas emoções são particulares, portanto nenhuma de vocês tem o direito de me dizer como me sinto. Já percorri um caminho de autocensura que suas palavras não podem tocar. Oh, não! Vocês não têm autoridade para me instruir sobre algo que eu sei muito bem o que é, Gavin gritou com convicção. Meu amor por seu pai sempre existirá, mesmo que o dano que causei a ele seja irreversível. Estou trabalhando para superar a humilhação que sinto pelo que fiz, embora tenha progredido em algumas áreas, ainda estou presa em outras. Ela interveio com tato para tentar acalmar a situação e garantir a Molly que não estava com ciúmes. Reconheço a afeição do Joe por você. Gavin deu um pequeno passo para trás ao ser reconhecida. Recuperando a compostura, Gavin continuou, e eu também sei disso, Molly. E foi exatamente por isso que consegui me expressar. Tenho inveja de sua firmeza na adoração dele porque minhas inadequações fizeram com que eu me sentisse inadequada. Minha rejeição a essas ofertas foi motivada mais por algo mais profundo, tenho lutado com a dualidade de amar Joe e traí-lo ao mesmo tempo, e não é uma batalha interior fácil de superar. Meu amor por Joe era tão maior do que meu amor por qualquer um de meus parceiros em potencial que comecei a duvidar de minha capacidade de ser fiel, terminei esses relacionamentos com eles por respeito a eles, e considerando tudo o que havia acontecido, era coisa certa a fazer moralmente. Molly respondeu, sua compaixão evidente ao expressar sua tristeza pela situação da amiga, espero que isso ajude. Um sorriso sombrio se estendeu pelo rosto de Gavin. Molly, agora você vê por que Joe a adora. Ela admitiu, com pesar, que você é mais bonita do que aparenta. Obrigada, mas estou longe de ser perfeita, disse Molly, sua expressão revelando seu conflito interno. Eu me arrependo de muitas coisas, especialmente do meu casamento anterior, mas Joe faz parte de um arrependimento. Mães? Por quê? A confissão preocupou Jéssica, então ela perguntou. Embora não tenha ocorrido nada de horrível, isso não deixa de ser desanimador. Molly disse, fazendo uma pausa para encontrar a frase certa, vou compartilhar minha história porque Gavin foi muito honesta. Ao fazer a pergunta, víntima. Com um sorriso, Jéssica estendeu a mão. Envolvendo-se em atividade sexual? Procurando possíveis laços físicos, sorriu Ange em resposta. Que assim seja! Exclamou Molly, encantada com a conversa descontraída. Participando com paixão? Expressando amor com seu corpo, Jéssica riu. Que assim seja! Falando com mais firmeza, as bochechas de Molly ficaram vermelhas de vergonha. Tim, Ange e Jéssica riram enquanto Gavin tentava disfarçar seu desconforto com um leve sorriso. Então, ouvi uma conversa telefônica e, enquanto Molly tentava se recompor, ela revelou que eu queria dizer o que ela e Joe ainda não tinham tido intimidade, a tensão sexual entre nós tornava isso muito mais difícil, mas eu sabia que isso estava sendo esperado há muito tempo por ele e por nós dois. Molly estava obviamente começando a ficar apreensiva, mas respirou fundo e continuou. Ouvi Joe falando com alguém e, a princípio, pensei que fosse você, Ange, mas agora que penso nisso, não tenho certeza. Joe estava falando sobre a possibilidade de fazer as pazes com Gavin. Apesar de meu primeiro marido ter partido há nove anos, eu nunca havia permitido que um homem se aproximasse tanto de mim quanto Joe e, embora Joe fosse um homem decente e fosse um marido e pai maravilhoso, eu sabia que o amava, embora ainda tivesse muito medo depois do desastre de meu casamento anterior. Decidi que Joe era meu porque ele era um bom homem. Naquela semana, eu o cortejei, para ser bem clara, atacando-o sem pudor, em um esforço para subjugá-lo e atrair seu foco para mim. Mãe, Jéssica sorriu, acho que seu pai não precisou ser muito convencido a vir me ver. Pelo amor de Deus! Toda vez que eu via vocês dois, vocês estavam sempre de mãos dadas. É sério, Molly, respondeu Ange. Papai nunca conseguiu ficar longe de você. A resposta de Molly foi, seu pai sempre foi muito carinhoso. Mamãe, respondeu Jéssica. Não entendo por que você se arrepende de mostrar ao homem que ama o quanto deseja. Querida, eu estava naquele estado porque tinha medo de perdê-lo. Não me arrependo da ação nem do resultado. Penso bastante nos efeitos de minhas ações. Será que Joe me apoiaria? E se ele tivesse voltado para Genven? O que quer que tenha acontecido, espero que ele tenha sido feliz. Sei que eu estava mais do que feliz com nossa vida juntos. Molly, disse Tim em um sussurro. Papai sempre disse que você e Jéssica o salvaram. Molly riu um pouco e a sentiu com a cabeça. Eu sei que isso é verdade, ela riu, mas a verdade é que ele nos salvou também. Depois que meu ex foi embora, comecei a ter problemas de confiança. Namorei com ele por quase 10 anos, mas esses problemas continuaram a me atrapalhar. Eu tinha dificuldade em acreditar que um homem poderia me querer mais do que apenas sexo. E o Joe acabou com essas concepções erroneias. Bem, Jay sorriu e se virou para olhar para a meia-irmã sorridente. Molly perguntou, com o semblante revelando sua profunda confusão, do que? Tenho certeza de que o papai queria você para mais do que apenas sexo. É claro que ele queria, querida. Ele, e oh. Deus. Tim, Ange e Jéss não puderam deixar de rir ao verem as bochechas de Molly ficarem vermelhas novamente. Jéssica Patterson, comporte-se, exclamou ela, forçando um sorriso envergonhado a se esconder. O amor de seu pai era mais profundo do que parecia à primeira vista. Meu marido é a pessoa mais incrível e adorável que eu poderia ter pedido. Ele trouxe mais alegria para minha vida durante esses oito anos do que eu jamais poderia ter imaginado. Ele é um lindo pai e um homem decente em geral. Ele nos apoiou desde o momento em que ficou doente. Eu não imaginava que Joe estivesse pensando seriamente em voltar para mim, comentou Genven em um tom equilibrado. Isso me deixa curiosa para saber a quem ele confidenciaria um assunto tão pessoal. Ange comentou sarcasticamente, um bem, considerando as revelações de hoje, é como um episódio de Jerry Springer. Meu pai e eu já havíamos falado sobre o assunto várias vezes. Molly disse, que eu não tinha ideia de que você era tão influente na tomada de decisões dele naquela época. Ange comentou, que era mais do que você imagina, seu tom revelando seu conflito interno. Ela olhou para Jayce depois de volta para Molly, dizendo, o papai estava dividido entre se apegar ao passado e abraçar o futuro. Ele declarou seu amor por você e ameaçou fazer a pergunta se não pudesse voltar a ficar com você, Molly. Ele disse que entendia que era normal ainda sentir algo por Genven depois de anos de casamento. Ele descreveu suas emoções como uma mistura complexa de amor e ressentimento, raiva e amargura, cansaço e desespero, deliberando se deveria confrontar essas emoções ou começar de novo. Devido aos meus esforços para apresentá-lo a Molly, eu o incentivei a seguir em frente. Você o estava apresentando a outras pessoas? Perguntou Genven, com a voz tingida de tristeza. Eu não tinha percebido a extensão do seu desdém por mim. Mãe, como já mencionei, meus sentimentos não eram motivados por animosidade contra você, mas por preocupação com papai. Seu caso o afetou profundamente, deixando cicatrizes que não são visíveis na superfície. Passei aquele verão com ele, logo após sua confissão. Foi devastador. Foram inúmeras as noites em que o encontrei chorando sozinho. Ele nunca deixava essas lágrimas transparecerem na minha frente, mas sua dor era palpável a portas fechadas. Eu compartilhava de sua tristeza, chorando silenciosamente do lado de fora de seu quarto. Sua expressão refletia sua grande tristeza quando ela disse timidamente, que eu não tinha ideia. Eu sabia que havia causado dor a ele, mas nunca testemunhei a profundidade de seu sofrimento, apenas seus acessos esporádicos de raiva. Isso foi intencional, disse Ange. Ele não queria lhe dar a satisfação de ver a extensão do dano que você causou. Nunca tive a intenção de infligir tanta dor a ele. Minhas ações foram egoístas, motivadas por minhas necessidades, sem a intenção de prejudicá-lo. Mãe, a intenção por trás de suas ações importa menos do que o impacto que elas tiveram. Diante da escolha entre voltar a um relacionamento marcado pela traição ou começar de novo com alguém que o amava de verdade e em quem ele podia confiar, eu defendi a segunda opção. O caminho para reconstruir a confiança com você teria sido longo e árduo, cheio de dúvidas e insegurança. Então, sim, eu apoiei fortemente a decisão dele de construir um futuro com a mole. Eu me arrependo de ter manipulado um pouco a situação, e parte de mim se sente culpada por ter influenciado o resultado de sua possível reconciliação. Mas, na verdade, mãe, não se tratava de você. Foi para garantir a felicidade do papai, e acredito firmemente que ele está mais feliz com a mole do que estaria tentando consertar o casamento com você, disse Ange. Mole disse, Vange, eu nunca percebi que você era tão importante como casamenteira, com sentimentos intensos. Estou entre a vontade de repreendê-la e a de abraçá-la e agradecê-la. Para ser sincera, disse Jéssica, revelando seu papel na história, eu também fiz parte disso. Mole perguntou, Vgeis, com uma expressão de choque. Mãe, conheci Ange na faculdade, onde ela me deu aulas particulares durante meu primeiro ano. Ficamos amigas e me chamou a atenção a ideia de ela e o papai ficarem juntos, principalmente porque eu iria me mudar para o campus e não queria que você ficasse sozinho. Ange e eu combinamos de ver se poderíamos provocar algo entre vocês dois, declarou Jéssica. Ange comentou, sorrindo maliciosamente, Jéssica se apaixonou por papai tão rapidamente quanto você, Mole. Dificilmente, respondeu Jéssica com um sorriso. Percebi meus sentimentos por ele muito antes de mamãe. Com um sorriso quase imperceptível, Mole corrigiu Jéssica gentilmente, Vgeis, cuidado com o que você diz. Jéssica fez um gesto de provocação para a mãe em retorno. Virando-se para Tim, Jéssica se desculpou por ter dito a ele que o relacionamento deles não era tão sério quanto era. Eles haviam combinado uma visita de fim de semana sob o pretexto de que queriam conhecer vocês dois. Tim ficou intrigado com o interesse de Jéssica em seu pai, algo que ele ainda não havia entendido completamente, e se sentiu compelido a esclarecer a dinâmica do trabalho. Na verdade, acabei adotando o sobrenome do meu pai, o que é incomum para alguém da minha idade. Ele tem sido a única figura paterna de verdade em minha vida, disse Jéssica. Tim pensou em como fazia tempo que ele não via seu pai tão despreocupado e contente, enquanto pensava na felicidade de seu pai com Mole e Jéssica. Após um breve período de reflexão, Tim observou, e parece que sou o último a revelar um segredo hoje. Agora que todos os olhares estavam voltados para ele, limpou a garganta, pronto para oferecer sua própria confissão. Prestem atenção, porque isso poderá ser notícia em breve. Eu sou a irmã Kardashian muito perdida e estou noivo de Kite em Marie Jenner. Ange riu com o termo, o idiota. O riso levantou brevemente a atmosfera sombria da sala. Tal pai, tal filho, disseram Genven e Molly simultaneamente. Houve uma breve troca de olhares atonitos entre elas, e Tim aceitou o elogio com graça. Genven se levantou para agradecer a Molly pela reunião daquele dia, depois de parar por um momento de contemplação silenciosa, percebendo que era um avanço significativo. Molly disse, de nada, Genven, colocando a decisão do marido sob a influência de Joe e demonstrando sua natureza protetora. Genven implorou a Tim que a levasse ao hotel, com uma expressão suave de arrependimento por não ter sido mais dedicada. Ela deu mais uma olhada em Joe antes de sair em silêncio, com lágrimas nos olhos, que ela se absteve de mostrar. Joseph Randall Patterson, 53 anos, partiu pacificamente na companhia de seus entes queridos. Ver Genven, Molly e as crianças juntas no funeral, simbolizando a união de uma família em tristeza e gratidão, foi emocionante. Molly serviu a dois propósitos, Vela tornou a vida do pai deles mais feliz e apoiou a mãe durante suas últimas semanas no planeta. Tim e Ange ficaram incrivelmente gratos por ambos. Esse ato deu a Genven a chance de sofrer e possivelmente encontrar paz. Molly conseguiu lidar com o amor intenso e a dor que estava sentindo enquanto todos lamentavam a morte de Joe com o apoio de Tim, Ange e Jessica. Genven estava profundamente envolvida em uma despedida especial no enterro, enfatizando a complexa rede de relacionamentos e emoções que os unia. Genven sentiu um momento de cura e de esperança para o futuro quando Ange e Tim ajudaram a se mover. Envolvendo as lembranças de Joseph Randall Patterson e as vidas que ele tocou, as palavras de Shannon L. Alder, esculpa seu nome em corações, não em lápides, ressoaram no ar, sendo um poderoso lembrete do poder do amor e das histórias que permanecem. E aí 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 E aí